Salve seus bitos, sejam bem-vindos ao canal EBCRESGAMER E minha tropa é o seguinte meu parceiro, o melhor aplicativo pra você estar conseguindo diamantes aqui no Free Fire de graça Direto aí no seu ID minha tropa, é isso mesmo meu parceiro, ele atualizou E eu vou mostrar pra vocês aqui como você está baixando e instalando ele aí pra estar conseguindo aí ganhar diamantes no Free Fire Direto por o seu ID minha tropa, é isso mesmo, 100% de graça, beleza? Então já peço pra você estar metendo aquele dedão insano no like pra estar me apoiando aí, beleza? Então não esquece de deixar o like não, o like ajuda demais aqui o vídeo E se você é novo aqui no meu canal e não quer mais perder esse tipo de conteúdo Então já se inscreve e ativa o sininho pra não perder mais os meus vídeos, beleza minha tropa? Então né minha tropa, o aplicativo é esse daqui meu parceiro, M Game Vou estar deixando o link dele aí na descrição, beleza tropa? E vocês baixando por o meu link aí, vocês vão ganhar no total de 450 pontos no app aí Só por ter baixado por o meu link Primeira coisa que vocês vão fazer tropa Vão entrar no meu link que eu vou deixar aí no comentário fixado Entrem no link, baixem o aplicativo direto lá pela Play Store Baixou o aplicativo? Vocês vão estar instalando Chegou aqui, vocês vão estar criando uma conta nele aí, entendeu? Só tá escolhendo uma conta e eles vão pedir algumas permissões e podem dar essas permissões de boa Criou a conta minha tropa, vai estar abrindo aqui o aplicativo pra vocês Vocês já vão começar com 100 pontos apenas por baixar por o meu link Abriu o aplicativo aqui, vocês vão vir agora, vão descer aqui pra baixo meu parceiro Olha, até vim nesse nome aqui, olha Invite Friends, beleza minha tropa? Chegou nesse nome aqui, vocês vão estar apertando aqui nele, beleza? Apertou nele aqui, vocês já podem ver que vai ter um lugarzinho aqui pra vocês inserirem um código de convite Então vocês vão estar inserindo aí esse código aí, tropa, que tá aparecendo na tela pra vocês aí E também vai estar colado no comentário fixado pra vocês, tá chegando, copiando e colando ele aqui Vocês fez isso daí, vocês já ganham mais 350 moedas, 350 pontos aí Que dá no total aí de 400 moedas ao todo pra você estar começando aqui no aplicativo, beleza minha tropa? E tropa, o aplicativo aqui mano, é bem fácil de você estar conseguindo pontos Como vocês podem ver, tem várias formas aqui de você estar conseguindo essas moedinhas aí, entendeu? Pra tá trocando aqui, tropa, direto por os diamantes aqui no Free Fire, meu parceiro E vocês precisam apenas do seu ID, é isso mesmo Vocês vão juntar essas moedinhas aí, vai vir aqui e vai tá trocando tropa E vocês vão precisar colocar aqui apenas o seu ID, que os diamantes já caem direto na sua conta do Free Fire Se você preferir receber o dinheiro como eu, porque eu prefiro receber o dinheiro Então vocês vêm aqui no Paypal, tropa, você tá escolhendo o Paypal Escolhe aqui o valor em dólar, né, que vocês querem receber Aperte aqui, confirmar minha tropa E o dinheiro já vai direto pra sua conta do Paypal O aplicativo realmente paga, eu vou tá mostrando a prova de pagamento aqui pra vocês Como vocês podem ver aqui, cada um desses resgates que tá aqui marcando que foi com sucesso É um resgate aí na minha tropa, que eu recebi direto na minha conta do Paypal Isso daqui vale também pra os diamantes no Free Fire, é porque eu prefiro receber em dinheiro, beleza? Esses que estão verdinho é porque já foi transferido pra minha conta Os que estão em amarelo ali, no caso está sendo processado e vai cair na minha conta ainda, entendeu, tropa? Vou tá voltando aqui, meu parceiro E também dá pra vocês convidar seus amigos, meu tropa, é isso mesmo Aqui no home, aqui vocês podem vir aqui em i20frents, aqui de novo em i20frents E aqui vocês podem tá mandando aqui o seu código de convite pros seus amigos E pedir pra eles colocarem o seu código também e começar com 450 pontos aqui no aplicativo Assim como você começou É uma informação muito importante, né, tropa? É que quando vocês juntarem os seus pontos, vocês vão precisar tá resgatando eles aqui no aplicativo, entendeu? Pra vocês resgatarem, vocês vêm aqui novamente em i20frents Apertou em i20frents, vocês vão vir naquele nome ali ao lado, entendeu? E aqui vai estar todos os seus pontos aí que vocês juntam no aplicativo E pra vocês tá resgatando eles, só vocês apertar nesse nome aqui, olha, Clines Apertou aqui, só apertar ok agora e os seus pontos que estavam aqui, né E no caso aqui o meu está zerado agora, já vai tá vindo direto pra aqui pro seu aplicativo, entendeu, tropa? Então toda vez que vocês quiserem resgatar os seus pontos, vocês vão ter que vir aqui em i20frents Vim aqui nesse nome e apertar aqui em Clines Pros seus pontos que tá vindo aqui pro aplicativo, beleza? Então essa daí é mais uma informação que eu quero passar pra vocês Tropa, já peço pra você meter aquele dedão no like aí, tropa Porque esse app realmente merece o seu like Se é novo aqui no meu canal e não quer mais perder esse tipo de vídeo aí Então se inscreve e ativa o sininho que é muito importante, beleza? Então essa daí foram as novidades de hoje Vou ficando por aqui, tropa, tamo junto a nós E eu fui!